Chegou o Natal! Se alguém precisar de gelo aí, só botar a copa na janela. Pega a vodka! Olha isso, mano! Ó! Olha isso, virou neve! Mostra a janela, batendo embaixo pra baixo. Aqui, assim? É, tipo... Nossa, que agora diminuiu. Caramba, olha isso! Olha a grama debaixo do prédio aqui. Ó! Virou neve! Olha ali! Aqui! Por sinal, tá uma puta imagem bonita. Esse vlog de segunda... Natal antecipado, mano! Não dá pra se gravar, ó! Não dá! Não tem luz! Não tem luz! Acabou a luz! A gente ia começar a gravar o podcast... Não tem podcast, não tem luz! E acabou o podcast! Fala, Marina! Não fica com a vergonha! Não tem podcast, não tem luz, só tem cachorro com medo! Cachorro com medo! Tadinho! Tadinho dos dois! Mas tá bonita a visão! Caramba! As pedras batiam na piscina e a gente só via a vovó! Eu tô morrendo de medo do meu carro! Já era! Já era! Deve ficar cheio de amassado, mano! Com essa violência de pedra... Tipo, eu já deixei meu carro algumas vezes... Ó, vocês estão ouvindo! Tá voltando, mano! Eu nunca vi uma chuva de granizo assim... Então! Eu já deixei meu carro em chuva de granizo forte! Tipo, assim... E tipo, não deu quase nada, assim! Eu não lembro de acontecer alguma coisa assim... Mas essa aqui... Nossa, tá muito... Calma! Olha aqui, ó! Aqui fica tudo branco, eu acho! Ó! Ó! Calma! É só chuva, tá? O papai tá aqui! Ô! O papai tá aqui, tá? Você acalma! Calma, bebê! Calma! Calma! O que a gente faz? O que é que fazer? A gente ia gravar podcast! Não tem! Não tem podcast! Não tem filminho pra ver! Não tem livro pra ler! Tem livro, mas não tem... Não, tem luz! Não tem luz pra ler! Tem aquelas luz alternativas! Ei! E aí, sabe o que é engraçado? Onde a gente tá... É um lugar do demônio! Por quê? O prédio vizinho... Não sei se o prédio vizinho... Tá com luz o prédio vizinho! Esse prédio aqui, ó! O que a gente tá mostrando aqui do lado... Esse prédio tem luz! Eu tô vendo porque... Tem um apartamento ali em cima, ó! Deixa eu ver se dá pra dar o zoom! Tem um postinho ali, depois vai estar acesado o posto! Não, aquele posto é da rua! Aquele apartamento que tá com luz! Que dá pra ver! E o posto de luz... Oi? É, aqui sempre acaba! É, o posto de luz lá na rua dá! Agora, e esse quarteirão aqui... Sempre dá pau! E aí sempre fica o nosso prédio e os dois prédios do lado! E assim, o prédio de parede não fica! O da parede do lado não fica! De lá não tem! Então, tipo, fica o nosso! E eu acho que mais um prédio aqui que é atravessando a rua, que é o mesmo gerador! Eu não sei, eu não sei como é que chama a máquina que distribui a luz! Só que sempre dá pau! A última vez a gente ficou... A gente ficou umas oito horas sem luz, né? E os caras do lado estão aqui brincando, indo som, filha da puta! A gente vê o quanto a gente é dependente de luz e internet hoje em dia! A gente não faz nada, senhor! Não faz nada! Teve um dia que eu fiquei aqui te esperando, lembra? Pra... Te esperando eu voltar do trabalho e ficou sem luz! Eu fiquei com os cachorros dormindo! Eu tô filmando eu porque a Marina não gosta de filmar ela! Porque ela sempre tá desarrumada! Só que, por exemplo, ela tá de boa agora! E ela acha que ela tá desanimada! Eu tô com pijama, Gustavo! Você tá de moletom e tá de... O cabelo dela... Ó o meu cabelo, na moral! Ó o meu cabelo! Ó a fuinha que tá! Eu tô parecendo o... O do Hannibal! O irmão da... Do Virg lá! O doidinho! O doidinho! Vou botar uma foto aqui pra vocês saberem o que é! Não tô com o cabelo todo... E o meu tá decente! É que o seu cabelo é liso, né? Seu cabelo, ele... Ele é... É ok! Não, ele não é liso! Ele é liso e bolado! Ó, gente! O que é o cabelo da Marina? Não, mas aqui na frente é liso! Aqui atrás e rola tudo! Tá, mas você tá... Você fala de costa pra câmera? Não! Você fala de costa? Vamos voltar pro clima natalino! E é com esse clima natalino... Que a gente se despede... Nesse maravilhoso vídeo! Muito... Vlog no escuro! Vlog no escuro! Não, nem 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 Obrigado.